O pessoal vê, delicioso pessoal Cajuína, capital Caju Quente pra caramba Então pessoal, como vocês estão vendo aqui O caju acabou de chegar da roça Vou filmar pra vocês aqui Fresquinho o caju Pra fazer a cajuína Vou mostrar o processo Pra vocês todos Entendeu? O canal Brasil Simples Tem a obrigação Mostrar pra vocês O canal Brasil Simples Vai mostrar pra vocês As belas coisas que nós Temos no norte e nordeste aqui Do nosso Brasil Ou seja, as coisas belas Do Brasil Aqui nós estamos Na cidade de Santo Antônio do Piauí No bairro Acampamento Um amigo que chegou da roça aqui agora Não foi, amigo? Agora Rapaz jovem aí Trabalhando na agricultura Você planta bastante caju, né, amigo? Não, eu já tenho pouco Eu sou filho de Adália É, você é filho da... Eu não conheço o pessoal Aqui, eu costumo fazer os vídeos Eu conheço o pessoal Ele é o filho da dona Adália E aí Até a próxima O que é muito importante E aí Não, não, não. o excesso aí descastanhando separando no balde aqui como vocês estão vendo só o cajou sadinho, olha o cheiro do cajou olha o cheiro do cajou olha o que vocês estão vendo só o que vocês estão vendo esse vado aqui do caju que sobrou do soco para eles fazerem a cajuína eles fazem doce eles fazem doce em pasta e cristalizados e a rapadura de caju só que eles não vão fazer esse processo hoje hoje mesmo eu estou aqui para mostrar só o processo da cajuína para vocês que nem ela já fez o processo aí e já está aqui o a quantidade de cajuína que vai sair hoje que foi pouco que elas fizeram está aí que ela vai colocar no filtro para sair só o derivado do só o sucozinho sair filtrado esse recipiente aí para engarrafar e cozinhar e colocar ele na caldeira que eu mostrei para vocês então aí essa quantidade aí que ela fez hoje dá em torno de 300 300 garrafinhas de 500 ml porque ela hoje a quantidade dela era pouca que ela fez fez hoje porque o rapaz não entregou não entregou o caju selecionado como eu vou mostrar para vocês aqui aí diminuiu um pouco da produção que eu ia fazer hoje que são essas caixas de caju que vocês estão vendo aqui que é do caju gigante como nós falamos aqui do caju comum e esse caju aqui ele fica a cajuína ela fica traventa então essas caixas aqui ela não ela não usa para fazer cajuína então são uma duas três quatro cinco seis caixas vai ser devolvido que o caju está meio verde aqui ó por isso que a cajuína dela é especial porque se coloca esse caju verde aqui ela vai ficar ela vai ficar aquela pigarra vai ficar travando então é por isso estou mostrando tudo o traíso do caju já pronto para botar no chile já estou colocando gelatina não tem o sabor e nem a conservante conservante é o banalinho é o tubo e o conservante dele é o banalinho e aqui já está pronto para botar no chile porque aqui fica um esclarelo então já está o processo aqui ficou pronto ela vai colocar no filtro aqui cheiroso que é uma beleza ó também está descendo aí ó deixando só o ovo e aí 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 está mudando a cor ali né a senhora volta três vezes né e aí 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 do momento que ela fazer esse processo aí, aí ele vai pro pai maria na caldeira ali pra ficar douradinho que eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, esse suco que tem aí só é o suco do caju mesmo, não tem alga, não tem nada, não tem mistura nenhuma. Ó, tá vendo como a terceira vez já vai sair, tá vendo como já tá cristalizando, bem cristalzinho a qualidade do suco, é só o suco da cajuína mesmo, é o jeito que ele vai aí, aí todo bagaço fica no filtro aqui, todo. Então esse é o processo final, depois daí vai sal pra garrafar, eu vou mostrar pra vocês. Não, ela vai colocar aqui na garrafinha, é como eu falei, é tudo artesanal aqui. Ó, tá enchendo aí, ó. Aí ela vai colocar na caldeira lá, como eu falei pra vocês. Aí eu vou mostrar pra vocês, aí eu vou mostrar pra vocês, aí eu vou mostrar pra vocês como que é o processo. Essa aqui é, ela tá pronta pra ir pro cozimento lá, pro baimaria ali na caldeira. aí, aqui já tá pronta pra ir pro cozimento lá. Aí já tá pronta pra ser consumida. Vocês tão vendo aí, é toda legalizada, inscrição estadual, CNPJ, tudo com mano figurino. Compronta pra ir pro cozimento. Pessoal pra ir pro cozimento. Pessoal pra ir pro cozimento. Pessoal pra ir pro cozimento. Aí ela já tá ficando pronta. ó já tá fechadinho aqui pronta para ir por a caldeira ali que nem vocês estão vendo o baimaria esse é o fogo pessoal da caldeira aqui pra colocar no boi maria as cajus não pra ficar douradinha tem seis vidros aí é mais ou menos por aí o processo quente pra caramba a caldeira aqui já tá fervendo aqui em cima vocês estão vendo aí só tá com essa daqui então como eu falei pra vocês aí já é o processo de baimaria que você tá fazendo pra ela ficar douradinha que nem vocês viram a garrafinha o processo que tá fazendo aí na caldeira aí ela vai ficar douradinha assim e vocês estão vendo aqui tá pronta para o consumo ela fica nesse processo de cozimento aí em torno de uma hora uma hora e meia ela vai ficar dourada assim olha que ela tá ela tá assim ó branquinho que nem cachaça 100% natural aqui pessoal vocês estão vendo preto aqui é a fumaça que chega meu olho aqui eu não tô conseguindo nem falar direito a fumaça da a fumaça da fornalha que tá vendo a fumaça no meu olho aqui mas como vocês estão vendo aí estamos aqui no na cidade de santo antônio de lisboa capital do caju com a senhora como que é o nome da senhora maria dália de sousa muito bem faz tempo que a senhora trabalha com essa fabricação de cajuina com esses produtos derivados do caju eu já estava com 10 anos eu comecei 10 anos é isso traz alguma renda é o sustento da senhora não é isso é tem outra renda não tem outra renda não né a senhora tem alguma plantação de caju ou a senhora compra os os produtos dos agricultores local e a senhora já tem venda garantido desses produtos que eu conheço a cajuina faz tempo a cajuina de vocês que sempre eu conheço inclusive que eu estou aqui fazendo assim essa para mostrar para o pessoal como para quem não conhece a cajuina que a maioria das pessoas que está vendo esse vídeo não conhece a cajuina está aqui a senhora senhora dália que faz os produtos do derivado de caju que vocês estão vendo aqui vou mostrar para vocês aqui tem o doce de doce em calda de caju pode falar doutor dália pode falar sim doce 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 em calda que chama caju na calda esse aqui esse aqui também é o mesmo só que está em outra embalagem certo aí tem a famosa cajuina capital do caju exatamente e o licor de caju também está só mostrando um pouco de cada coisa e o mel do caju e o mel do caju também tem muito medicina o doce cristalizado até havia que a caju seja melhor doce cristalizado a rapadura de caju e o doce em calda de caju também caju doce em calda de caju abre aqui para nós ver o pessoal vê delicioso depois eu vou degustar aí para vocês verem o produto dela eu conheço o produto dela, é excelente excelente é o que faz o cristalizado é o que faz esse aqui cristalizado ainda falta modelar tem que modelar e caramelo de água e açúcar botar a castanhinha para embalar pessoal que delícia aqui ó Dona Dália a cajuína a senhora consegue fazer quantos garrafas dessa de 500 ml por dia se a senhora tiver mercado para isso para cajuína a senhora consegue fazer em torno com a compra hoje dá para a senhora fazer 500 1500 unidades por dia se contar na safra do derivado do caju a senhora dá para fazer então as pessoas que tiver vendo esse vídeo quiser comprar os produtos da Dona Dália é isso o telefone é nesse telefone que tá aparecendo aí no vídeo para vocês é só entrar em contato com ela é que tá aparecendo no vídeo aí você falou o problema só é o envio para São Paulo que é muito longe mas a pessoa quiser comprar para revender o produto dela de quanto de grande quantidade ela tem como mandar chegar aí até vocês tem o valor mais o frete vai tudo incluso no valor e não é isso Dona Dália é isso mesmo vamos comprar bem vamos encomendar o que eu vou produzindo aqui quero trabalhar beleza senhora quer trabalhar né Dona Dália pessoal chegou a hora boa aqui agora eu vou testar a a cajuína aqui eu já conheço o gosto da cajuína mas eu vou testar para vocês aqui o gosto da cajuína aqui a geladinha que é o jeito de tomar ela vou ver aqui eu já conheço então certeza que é boa mas muito maravilhosa excelente o gosto da cajuína aqui vocês precisam conhecer de parabéns aqui a cajuína dela o gostinho do caju excelente bem no fundo mesmo muito bom agora e aqui é o caju para você que não conhece que é feito todos esses produtos que tá aqui produtos produtos aqui são 100% natural a cajuína essa cajuína aqui ela é feita 100% natural ela não tem mistura de nada de água de nada é só a calda do caju só feito só no derivado do caju 100% natural vou tomar mais um pouco que é muito bom o que é o caju nem vocês estão vendo aqui é o doce de caju em calda eu vou eu vou provar um pouquinho desse cara desse doce aqui ó e ele é duro é de modelar mas eu vou só ele é o que ela falou que é de modelar lá mas eu vou ver que o gosto dele aqui é e não tem muita frescura não só ó é muito bom primeira também Então pessoal, a cajuína aqui Ela não trava Porque tem cajuína que você toma aí E ela trava, essa daqui ela não trava Muito boa Cajuína, capital caju O nome da cajuína aí Como eu já falei Quem quiser o produto da Da dona Dara aqui É só Chama ela no zap aí que está embaixo do vídeo Beleza pessoal, vai ficar todas as informações Na descrição do vídeo Abraço a todos